E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje você vai conhecer os motivos que dá tristeza no off-grid, é isso mesmo. Alguns pontos aqui que a gente vai falar, você vai ver que são pouco abordados e que causam alguns problemas, transtornos e bate aquela tristeza no sistema solar off-grid. Entre elas, o gerenciamento de corrente produzida aí pelos seus painéis e destinado aí seu banco de baterias. O excesso ou desperdício de potência, você calculou ali uma determinada potência para carregar seu banco de baterias e suprir sua demanda, sua carga durante algum tempo e às vezes você tem uma produção maior para uma coisa que não é reaproveitada para outra coisa e aí acontece o desperdício dessa potência aí gerada a mais todos os dias. E mais outros pontos que a gente vai abordar. Após a vinheta, vou te explicar ponto a ponto. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir participar do Salve com a galera. E não esqueça de visitar a galeria das videoaulas aí sobre energia solar off-grid. Muitas aulas boas, gratuitas. E você assistiu, gostou? Taca o like, taca, 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 taca o like. Vamos agora aprender após a vinheta. Pois é amigos, agora vamos ver ponto a ponto o que nos deixa triste no off-grid. Coisas que a gente tem que calcular bem e mesmo assim ter que conviver com essas coisas no dia a dia. E qual algumas soluções para isso. Primeiro tópico aí, primeiro ponto é o gerenciamento da corrente produzida. Veja a seguinte situação, você investiu bastante, calculou a lei seu sistema, você disse, não, eu vou ter 6 placas de 440 watts para ter aí uma produção de em torno de 2640 watts para alimentar o meu banco de baterias em 24 volts e com isso eu vou ter muita potência aí para garantir o uso exaustivo durante o dia e manter minhas baterias sempre carregadas. Aí a gente faz um pequeno cálculo. Com essas 6 placas de 440 watts produzindo 2640 watts, você vai estar gerando em 24 volts picos aí de corrente de 110 amperes. Agora veja a seguinte situação. Você montou um banco de baterias de 400 amperes, um belo banco em 24 volts. 24 volts, 400 amperes. E aí você sabe, como a gente já explicou no canal, que alguns fabricantes da bateria de chumboácido ou estacionária, chumboácido automotiva ou estacionária, diz, por favor, não ultrapassar corrente de recarga de até 25%, algumas exceções 30% da corrente do seu banco de baterias. E aí você logo calcula. Meu banco é 24 volts, 400 amperes, 25% ali. Eu poderia colocar uma corrente de até 100 amperes hora para carregar meu banco. Aí eu já teria ali o cálculo. Poxa, se eu investir aí em 6 placas de 440 e estou produzindo picos de 110, estou ali no limite. Daria para usar tranquilo aí nessa margem? Daria porque dificilmente você estaria sempre nesse pico dos 110 amperes. Você vai estar beirando ali os 100 amperes, um pouco menos, às vezes um pouquinho mais. Estaria dentro do limite, você estaria com um belo banco de baterias, aí 400 amperes em 24 volts. E aí tendo uma bela potência em placas, que estaria lhe garantindo a corrente máxima de recarga do seu banco. E você poderia, durante o dia, após a carga aí, estar utilizando toda essa potência. Ou mesmo durante a carga, você estaria podendo utilizar, por um exemplo, 50 amperes hora destinada à produção ali, à carga imediata. Você com o aparelho micro-ondas ligado ali, consumindo 1.200, 1.300 watts. E mesmo assim, sobrando mais mil e poucos watts, ou mais 50, 60 amperes para carregar seu banco. Você estaria dentro de todos os cálculos. Carregando ali da potência, da corrente mínima do banco, entre 10% a máximo 25%. E, quando não estivesse usando nada, não ultrapassaria a corrente máxima do banco. Quando estivesse usando uma bela carga, pelo menos 50% aí, mais de 1.200 watts, você ainda teria, pelo menos ali, mais de 10, 15% para garantir a recarga mais lenta do seu banco. Estaria num belo cálculo. Mas, veja, o amigo que não está nessa condição ideal, que apenas conseguiu montar aí seu banco de baterias de 200 amperes, ou 220 amperes, 200 amperes por 24 volts. Ele teria ali uma corrente máxima para injetar naquele banco, na hora da recarga, de até 50 amperes. E, veja, ele estaria produzindo aí, se ele estivesse com essas mesmas seis placas, estaria produzindo mais de 110 amperes-hora pico. Ele já teria um problema. Ou ele estaria com a carga sempre calculada ali no início da produção, quando tivesse ali mais 70, 80%, para ele ir consumindo essa potência e não deixar esse pico de corrente, esse 110, num banco que, em tese, só poderia estar carregando em até 50, para não fritar as baterias, ele estaria consumindo uma boa parte dessa carga para não danificar o banco. E aí você diz, e como é que eu poderia gerenciar? Num sistema off-grid comum, como esse da gente aqui, onde você tem os controladores MPPTs comum, o inversorzinho off-grid comum, você não tem essa gerência dessa corrente. Se você mandar aí 110 amperes para o seu barramento, que tanto está ligado ao seu inversor quanto ao seu banco de baterias, você não vai poder programar a corrente que vai para o banco ou a corrente que vai para o inversor. Sempre a corrente máxima produzida aqui, ele vai estar disponível para quando o inversor precisar ou para o banco. Imagina que, você ligou uma carga pesada aqui, precisou de 100 amperes, está produzindo 110 aqui, ele vai puxar o máximo que puder. A mesma coisa a bateria, você tem o seu banco ali de 200 amperes, está completamente descarregado. Se eu disponibilizar 100 amperes ali na entrada das baterias, ela é completamente descarregada, ela vai drenar o máximo que puder. Só que o fabricante disse, mas peraí, não era o máximo, era até 50, nesse caso aí de 200. Não 100, mas tendo 100 disponível e ela estando completamente descarregada, ela vai puxar. Ela vai fazer uma recarga ultra rápida inicialmente e essa quantidade de corrente no início da carga dela vai ser prejudicial, vai tirar a vida útil dessa bateria. E a gente não tem como fazer esse gerenciamento. Alguns inversores híbridos, nesse caso aí, fazem esse gerenciamento com perfeição. Por quê? Porque as placas estarão aí alimentando a própria placa do inversor híbrido. Dentro da própria placa, ele tem um sistema de gerenciamento, onde ele, antes de ir para a bateria, ele vai ter um controle ali que você pode programar, a corrente máxima que vai para o banco, vamos dizer que esteja entrando aí uma potência X que garanta 100 amperes ao sistema, e o híbrido você tem como configurar que você só vai mandar 50 para esse banco, de 200 amperes, por exemplo. Porém, ele não vai limitar esses 50 amperes na hora do consumo do inversor híbrido, porque ele vai estar lá, limitando os 50 amperes, porém, se ele tiver uma carga muito grande, ele vai puxar o máximo dessa produção aí para alimentar a carga, diminuindo até a corrente que ia para as baterias. Ele consegue fazer esse gerenciamento, destinar correntes diferentes, mesmo vindo dos painéis solares, a mesma corrente, ele consegue determinar uma corrente máxima para o banco e utilizar o resto ou toda a corrente, que também está entrando pelos painéis, para a carga. Diferentemente do comum, que ele não faz esse gerenciamento com os MPPTs comuns. Se você disponibilizar 100 amperes no barramento, esse 100 amperes pode ser utilizado tanto para a carga, quanto para o banco de baterias. E o banco estando esgotado e puxando tudo isso, passando aí da porcentagem de recarga dele, isso não é salutar para esse sistema off-grid comum. Esse é um dos pontos, o gerenciamento de corrente, onde o sistema comum, que é o adotado pela maioria dos off-grideiros, não possui esse gerenciamento de corrente. Isso é um ponto negativo, porque pode tirar a saúde das baterias e o segundo ponto aí também causar um desperdício. Vejam, você aí comprou esse tanto de placas, seis placas de 440, disponibilizou aí, você tem lá uma produção pico em watts de 2640 watts, disponível ali para você extrair das plaquinhas. Porém, você já está com o banco carregado e está usando pouca carga. Esse excesso de potência disponível vai estar sendo desperdiçado. As placas não serão prejudicadas, porque você pode não usar nenhum watts dessas placas dessa geração. As placas não estão acumuladas, ela está disponível. Você não vai prejudicar as suas placas. Porém, você investiu muito dinheiro para estar com uma pouca carga. Imagine ali durante o meio-dia, você na produção total, utilizando 200, 300 watts, as baterias já carregadas com essa quantidade de potência e o resto vai ser perda de produção. Qual seria a solução? Para quem utilizar a comutação dos dois sistemas off e on, hoje você já tem disponível inversores off grid e on grid, onde no momento que você não está utilizando ali aquele excesso de potência produzida, ele vai estar injetando no sistema on grid, gerando créditos para você. E no momento que você estiver utilizando aí o off grid, descendo a lenha, puxando potência, ele vai estar ali consumindo o máximo de carga e mesmo assim, vamos dizer que você esteja puxando 2.000 watts, você esteja produzindo 2.600, 600 vai ser convertido ali, ou a diferença, para aquele sistema on grid para gerar créditos. Esse seria hoje o sistema mais inteligente, porque ele aproveitaria toda a potência produzida, fazendo aí um direcionamento de corrente de carga, ora no off, ora no on. Então, esses são os pontos aí que causam uma certa tristeza no off grid, pois a gente não tem o controle nesses aparelhos comuns. Teríamos o controle a partir de alguns inversores híbridos, que tem essa função do gerenciamento de corrente para o banco de baterias, independente do que está sendo consumido diretamente para o inversor, e através dos inversores híbridos, onde juntam a tecnologia off grid e on grid, onde pega o excesso de produção e manda para gerar créditos na concessionária. Esse foi mais um tema aí abordado pelo canal para responder pergunta dos nossos amigos inscritos. Espero que tenha aprendido mais um pouco aqui. Chegou, chegou, chegou! Aquele momento, um momento do salvo. Um dos cabalijos que chegaram no vídeo anterior garantir o seu salve. Vamos ver aqui quem foram os amigos que fizeram aí o chegado de gelo. Garantir o seu salve agora, nesse momento. Nosso amigo Felipe, lá de Marca, Santa Catarina, ex-Felipe, disse, eu quero o meu salve, quero um salve especial para minha princesinha Isabelle, que é a filhota do papai, e mando um salve para ela, parceiro. Um salve para o amigo Felipe, sua princesa, sua filhotinha Isabelle. Grande abraço! Nosso amigo Jarbas Couto, lá de Anguera, na Bahia. Grande abraço, amigo, aí você está assistindo nas aulas do canal. Valeu mesmo! Nosso amigo Júnior Gonçalves Brizola, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, também ligadinho aí, nas aulas, e que garantiu o seu salve. Nosso amigo Júnior Pimentel, lá de Paulista, Pernambuco Grande. Abraço, amigo, valeu mesmo! Nosso amigo Wilson Deca, lá de Miranda do Norte, de Parcísio, quero o meu salve, e mando um salve para todos que estão aí curtindo as aulas do canal aqui no Maranhão. Abraço a todos os amigos, toda a galera. Nosso amigo, Décio Macano, assistindo aí nossas aulas lá de Moçambique. Grande abraço a todos os amigos que assistem nossa aula aí lá de Moçambique. Grande abraço ao amigo Décio Macano. Vou deixar aqui umas arruinhas. Tem uma clicadinha aqui na tela final, vai? Ajuda aí, clica aí, deixa rodando. Ajuda aí, beleza?